Nós temos o FNE, que é o carro-chefe do banco, que é como a gente pode fazer investimento, fazer capital de giro, fazer exportação. Mas temos também o FNE emergencial, que foi criado nesse momento de pandemia e que a gente vai poder operacionalizar ainda até o dia 13 de outubro. Então, nós estamos aí numa correria para operacionalizar todo o recurso que foi disponibilizado para essa fonte, o FNE emergencial. Mas temos também outras fontes, como o Pronamp, que foi disponibilizado R$ 17 milhões para o Estado do Piauí e nós estamos operacionalizando para fazer essa entrega também do Pronamp.